Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira, exatamente terça-feira, dia 1º de dezembro Já estamos no mês do natal e do ano novo, ano novo e em dezembro, você sabia né? Porque se fosse em janeiro, não seria um ano novo, seria um ano velho, ou não, calma aí, calma aí Janeiro já é um ano novo, então por isso que é um ano novo, esquece isso que eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho no início do vídeo Se você não der like no início do vídeo, você vai esquecer o dedo cansado, seu dedo vai cair se você não der like, tá ligado? Então deixa o like já no início, e é o seguinte, a gente vai investigar aquela favela hoje, a gente não ia investigar mais, mas eles deram uma rajada de AK na gente ontem na favela da PL lá em cima A gente vai verificar isso daí, tem que resolver o negócio logo do desmanche, cara, tá difícil mano Mas a gente vai resolver esse negócio do desmanche hoje também, vamos tentar né, começar Só tô esperando o barbudo novamente, tá o careca ali, cabeça ilustrada Tem o melhor P1 do Brasil aqui encostado Vamos esperar aí o careca aparecer e vamos pra rua mano Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, hoje o bicho vai pegar, quer dizer, o que a gente vai fazer hoje eu já acabei de falar né, não sou burro Caralho, presta atenção trouxa, já volto Ah é o seguinte, deixa eu dar uma olhada nas câmeras, a gente nunca olhou mais nas câmeras, é maneiro cara, do nada aparece alguma coisa acontecendo Deixa eu ver se apareceu alguma coisinha aqui, que né, a gente já vai atrás já, tem nada ali, a praça tá de boa Valeu de motinha lá na frente, tá tranquilo Tem um cara caído, tem um cara caído aqui, tem que ver porque que tá caído, tá de boa ali também Concessionária, nunca vejo ninguém nesse lugar aqui, todo mundo já tem todos os carros Limpo, limpo Aqui nunca tem ninguém também, esse lugar aqui, deixa quieto Aqui sempre dá gente, ó, a gente já pegou uma coisa inusitada nessa câmara No momento também não tem nada Tá ali, tá nil, tá nil Aqui também não Aqui deve ter alguém Oh, vagabundo correndo ali, oh Que que ele vai fazer, que ele vai fazer, vai roubar, vai roubar Que que ele vai fazer, que que ele vai fazer, vai quebrar os vidas, vai quebrar os vidas Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá correndo, tá correndo, por quê? Tá devendo? Tá devendo? Vou pegar, vou pegar esse cara, hein, vamos ver como é que ele é, vamos ver como é que ele é Ô, vagabundo Ele não ouve, não, ele não ouve Ele não ouve, ih, ele ouviu? Eita porra, é mágico, é mágico O cara é mágico, sumiu, velho, sumiu, sumiu, sumiu Estamos na câmera errada então Bom, terminei de olhar lá, não tinha nada, não tinha nada A gente só viu aquela situação lá de nada mesmo O cara sumiu, desapareceu Bora, vambora, vambora, vambora Tá, tá melhorando, tá melhorando, vambora, hein Ó, o negócio é o seguinte, eu ia focar em uma parada hoje, mas só que a gente tem que ver Ih, 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 ih Ah, porra Mano, não dá, você vai atrás? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu garanto que você vai pegar isso aí Essa lá, esse Lamborghini você pega Que isso, pô Aí não dá, aí não, já começou bem, já Boa, boa, aí Boa, boa, boa Boa, garoto O cara tá dando a volta pra trás, volta, 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 volta Ah, ele lá do outro lado, tá vendo, né Bota o cinto, bota o cinto Aonde aqui? Reto, vai reto, você não tá vendo o cara do outro lado da rua, não? Lá em cima na esquerda, vai, vire a esquerda, vire a esquerda aí Lá na sua frente, ó, lá ele lá, lá, ele lá Agora eu quero ver esse P1 Se você pegar esse carro Ah, ele não dá, não dá Você tá a 10 km por hora, não tô entendendo, velho Caralho, eu tô com o pé no fundo aqui, pô Que isso, pra mim você tava de 150, só, eu acho Olha ele lá na frente, lá Se ele pegar esse carro Esse carro aí, acho que na frente pega só 500 por hora, só Pega ele, pega ele Só 500 por hora? Só, só Caraca Ele não para não, né Ele tá parando Não sei se tá chegando tanto perto aqui Tá melhor parar, eu acho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Palhação É do veículo aí, Cidadão Ó, lacrado no G5 Ó, na cabeça aí Olha só quem é Olha só quem é Vai pra trás do carro, filho Trás do carro, filho Tá pegando o seu like, Gui Tá pegando a identidade aí, irmão Gui, qual que é o seu nome? Opa, meu nome é Santo Cristo, senhor Ah, Santo Cristo Pode crer, pode crer, a gente já se conhece, já E aí, carrão, hein É, sim, senhor É, carrão tão foda que nem respeita a velocidade, né Não dá, né Não dá, não dá Furando o sinal Positivo Entendi E tem alguma coisa de errado nesse carro aí? Negativo, senhor E o senhor, tá com alguma coisa de errado? Negativo Tranquilo Deixa eu dar uma verificada nesse carro aqui Uhum Belo carro, irmão Mecânico Eu nunca vi mecânicar tanto dinheiro assim, meu pai Caraca Mecânico milionário, velho É herança, né Tem vaga lá, não, velho Caramba, mano Deixa eu dar uma verificada aqui Tem vaga pra de manhã Mecânico com um carro desse É, de manhã tá complicado lá Tá aí no Halloween, mano? Pra utilizar essa máscara lá, alguma coisa? Não, não Eu uso aqui por causa do... Posso abaixar a mão? Pra baixar, pra baixar Eu uso a máscara aqui pra solda, né Entendi, entendi Às vezes precisa soldar algum carro Fazer alguma coisa pra não zoar O Rogério é zoado, né? Ainda mais quando faz esses trampos aí Passa seus documentos só pra gente dar uma checada aqui Tranquilo Dá só uma checada ali no carro e já volta aí Sem problema, senhor Mano, esse cara aí é um dos cabeça lá Tem denúncia que esse cara é o chefe do negócio É o chefe da parada Tem alguma investigação? Nada Ocorrência Foragidos Algo Santo Cristo Alguma coisa? Não, deixa eu ver Nada, 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 nada Tá safe, tá safe Normalmente ele tá tranquilo, tá limpo Mas a gente vai pegar esse cara ainda, hein? Esse cara é o cabeça lá do negócio, guys Esse cara aqui, ó Ó o carrão dele Tá tranquilo Toma aqui esse documento aqui de volta Opa, obrigado, senhor Respeita a velocidade da próxima vez aí Já sabe, né? Beleza, desculpa aí alguma coisa aí Troca com ele, ó, vai lá Valeu, valeu Você é o trouxa do carai Ó, o P1 pegou, viu? O P1 pegou o cara, mano O cara, pô, o cara meteu a corrida na nossa frente, pô A gente teve que ir atrás, né? Esse cara aí te deu denúncia que ele é no cabeça lá do negócio É uma mecânica lá Já recebeu uma denúncia que um cara que é parecido com Cristo O cara falou, o cara parece Cristo Ele que faz negócio de esmanche lá também O cara deu a denúncia É Justifica esse carrão aí Exato, porra O mecânico com um carro desse, mano Tá tirado, né, véi? Acho que tem carro lá, hein? Tem um carro lá, hein? Tem mesmo, realmente Tem mesmo Tem carro lá, calma, calma, calma Vai pela frente, véi Porque aqui é muito apertadinho Qualquer tiro já era Tudo em nós Calma, calma Exatamente Porra, P1, mas tem que... A gente tem que ver o que tem lá dentro Abri a porta, então, tá? Exato Ué! Ah Ah, tá aqui, tá aqui Meu carro tá aí, hein? Tirar pro cara daí? Será que tá mocado? Tá mocado Tá mocado Tá mocado Dá uma olhada em nós A gente tá com um monte de gente lá na Civil Pega a porta desse carro Calma, 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 calma Calma, o que é que... A gente não sabe se tem alguém ali dentro Exato, exato O problema é ter alguém vigiando aqui por fora Consegue tirar foto aí, não, Gaúcho? Dá por aqui? Baixa o vidro, baixa o vidro Baixa o vidro que eu tiro Fica parado aí Só baixa o vidro Aí, fica aí, fica aí Anota aí, ô... Gaúcho Ô... Pode falar, pode falar Calma aí, Gaúcho Não baixa a cabeça, não 60 QB R 505 60 QB R 505 Henrique Macedo, proprietário Henrique Macedo? A gente tem o número dele aí no registro da polícia? Tem, tem, tem Vamos fazer o seguinte Vamos ali da frente ali Vamos dar uma ligada Mas não perde isso aqui de vista, não Fica perto desses caminhões aí, ó Entra no meio desses caminhões aí Vamos tentar dar uma ligada pra ele A gente tá com um contingente na Polícia Civil nesse momento Se o senhor quiser, a gente pede uma outra pessoa pra ligar Não, 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 vamos fazer o seguinte Vamos ligar pra esse cara Vamos ver se o carro dele foi roubado Acontecer alguma coisa, entendeu? Porque se foi roubado e tá ali Melhor ainda pra nós Ah, positivo Só tentar confirmar isso aí Tô ligando pro cara aqui, deixa eu ver O cara tá dentro do hamburguinho Aqui, ó Que passou pela gente que é um hamburguinho É um paramédico, fardado Caramba, mas como assim, velho? Qual que é o nome do cara aqui que você falou? O cara que passou pela gente é um paramédico Não, não, qual é o nome do cara? Alô, tá ouvindo aí, irmão? Tão ouvindo, tão ouvindo, tão ouvindo Opa, tá tranquilo? Deixa eu te perguntar Fala comigo Perdeu algum carro? Não, mano, por quê? Ah, tá tranquilo, pô Qual que é o seu nome? Qual que é o nome do rapaz que você falou aí? Marcelo Macedo Marcelo Macedo? É Henrique Macedo? Isso Exatamente Você trabalha em algum lugar aqui? Trabalho em Sedex Sedex? Mas você não perdeu nenhum carro, você tem certeza? Que eu saiba, não Você saiu de carro, deixou em algum lugar? O carro tá aqui comigo Tem certeza? Ué, você tá com o meu carro aí? Onde é que você tá com o seu carro? Tô aqui na lojinha Na lojinha? O seu carro tá dentro do local que a gente já achou como desmanche Ué, mano Eu tô com o meu carro Que carro aqui é? É um preto É um Corsa preto? Aquele carro lá era um Corsa preto? Corsa, Corsa preto É um Corsa preto Eu tô dirigindo ele aqui, mano Ué, mano, como assim? O carro tá ali, tio Eu tô dirigindo ele aqui agora Hum, tá tranquilo, a gente vai dar uma verificada nisso aqui, então Morou, mas o que que pegou? Tá no local de desmanche aqui, alguém vai adicionar seu carro Apresenta aqui perto aqui da polícia civil Que a gente vai pegar seu carro ali e vai te devolver Demorou Mas qual a polícia? Agora já era, tio Vambora ali O cara falou que ele tá com o carro dele lá, mano Ué, será que clonaram o carro? Vê se tá ali ainda o carro ali, mano Os caras clonaram o carro dele? Peraí, peraí, peraí Vamos dar uma olhada aqui dentro Se quiser eu tenho a chave dele Para Não, não, vamos olhar lá dentro lá Vamos olhar ali dentro ali Vou desembarcar Vou desembarcar Vamos dar uma olhada aqui, calma aí, mano Os caras clonaram o carro, velho Só olhar nesse cantinho aqui Tranquilo Deixa eu pôr Carro aberto, o carro tá ligado Ninguém, ninguém, ninguém Tá limpo, tá limpo Ué, tá limpo aqui, velho Ela tá nil, tá nil Tá certo, tá certo Vamos levar o carro de volta lá Se vir o cara vai pegar lá Caralho, as ideias, mano Pegaram e conseguimos salvar um carro Antes de você depender nada Vambora Boa noite, irmão Vou te perguntar Você deixou seu carro há pouco tempo parado aí? Mano, então Se eu te contar Você é que me ligou? Foi, foi Então, mano Esse carro aí, ó Então clonaram a sua placa E botaram em outra ali, tá ligado? Em outra coacinha também, ó E tava lá no desmanche ali Parado lá Então aquele carro lá Provavelmente o cara já clonou a placa, né? Então Seu carro tá aqui Então tá safe, mano O problema é que só clonaram sua placa A gente vai Dar o procedimento ali Mas tá de boa Não vai precisar de Traxar com seu carro aí mesmo Achei que você tinha sido roubado Não Tá tranquilo Mas precisa de alguma coisa minha? Não, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Vai lá Tá certo, então valeu Valeu É, o carrinho ali, gás Clonaram, velho Clonaram, clonaram, filho O carro do cara, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Olha, tem uma lanterna aqui, velho Quem usa lanterna? É policial, mano Quem costuma usar lanterna? Lanterna? Ó, a Mercedes voltou É, policial Paramédico Então, ali tem uma lanterna Dentro daquele carro Tranquilo Vambora, vambora Já foi resolvido, gás Já foi resolvido Então, o que se dando? Vambora Vamos partir pra outra parada É o que? Se o senhor já foi pra Rússia Não Pô, então Moscou, pô Que isso, velho Puta, que pariu, velho Excelente Que que... Vira direito aqui Vira direito aqui Volta, volta, volta Vamos dar uma passadinha perto da pele ali Ontem eles deram a bala A bala de AK em nós Então a gente não achou AK A gente foi lá e não achou AK E tinha AK lá Ele tá perdido Você sabe que você tá perdidaço, né, irmão Mas vai indo, vai Você tá muito perdida, velho Não sei nem de que esse bicho tá indo mais Ele tá fazendo perímetro, só Ah, sim, entendi Positivo Se tá correto Aquela moto ali, será? Não é robozão não Ah, tá atrás, tá atrás É, vai entrar lá Vai entrar lá na Grove Vai, vai, vai Pode dar o report lá Tem muita moto lá, hein Muita moto Vai dar ruim isso aqui Para um pouco, para um pouco Nossa, olha onde que o cara veio Pode ir ali, para o cara não ficar solo Vamos ali, vamos ali Para o cara não ir solo Vai lá Pode desbarcar Vou dar um suporte aqui Vou dar uns papéis Mas vou dar um suportezinho aqui Cadê? Os caras estavam querendo atrás de um Vamos verificar se tem mais alguém por aqui Verifica aqui Vamos ajudar aqui Acho que vai ter mais alguém por aqui Em meio desses mato Ganhei uma graninha, filho Tá de boa Eu não vou entrar na casa, guys Porque eu não tenho autorização Para entrar na casa, né Mas vamos dar uma olhadinha por aqui Calma aí Não tem ninguém Fica sempre os caras Em cima do telhado Informação Foi engano, hein Foi engano? Essa aí é uma R1000 Não é uma R1200 É, por isso que eu falei Falaram que era uma R1200 Olha lá Não é aquela lá de cima, não? Olha lá, olha lá Ela em cima, lá Sem camisa Olha lá, olha lá Sem camisa, sem camisa É ela Olha lá, olha lá O cara é vagabundo Tá vindo pra cá agora Bora, bora, bora O barbuco tá achando Que tá na passarela, porra Vambora Olha, o cara vem no fuga De R1200 Sim, vambora, né? Ah, o canto atrás deles Já tá ali Já tá ali na frente Atualiza o QTH aí, possível? Essa aqui não Atualiza o QTH Agora, compreenderam o visual Minha, aquela moto é muito rápida Tem dois indivíduos armados Lá na concessionária agora Sendo abordado Agora é na esquerda então Não, não, aquela aqui, aquela aqui Aqui, aqui, aqui É visual, visual Vou salvar a R1200 Nossa, o P1 até ele virar, mano Que isso, o cara já tá em Londres Caralho, então o P1 virar o carro, mano Caralho, cadê o cara, mano? Mano, é muito rápido essa moto aí Próximo, a ponte aqui, próximo do Smash Perdendo o visual, muito rápido Muito rápido, cara Que isso Ah, tá retornando, retornando Sentindo o Smash É, olha ali Vazeu Minha, meu Deus do céu, velho Que isso, mano O cara caiu lá do outro lado, velho Meu Deus, olha ele aqui Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, eu vou ficar falando no rádio Bora, irmão Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vai logo Tá passando o rádio pra quem, irmão? Você tá doido? Vou botar o jão no rádio aqui, já Ó, o indivíduo passou o rádio Caralho, onde que essa moto foi, velho? Ei, irmão, qual que é o seu nome? Ei, Diogo, pra quem que você tava passando o rádio aí? Pô, irmão, você tá... Tá de sacanagem, hein? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, palhaço? Estou escutando ele, Daniel? Ah, ele não tá falando, não Ficou mudinho, ficou mudinho Será que ele ficou mudinho aí, já? Caralho, a moto dele voou, hein? Deu sorte aí, irmão Você deu sorte, filho Que sua moto virou mortal, irmão Exatamente, cuidado aí Que ele rolau no rádio, hein? Puxa no cupom aí No sistema aí É 3413 aí O documento dele 3413? Isso Edil, tem boca não? Tô falando que você é meia hora Ô, Steve Tava dando fuga igual o doido aí Ô, Steve Foi? O mesmo já tem uma ocorrência aqui Fuga e direção perigosa Pegou 15 anos 8 mil de multa Tá foragido? Não, negativo Tá foragido não Esse aqui ele já cumpriu já Existiu O nome dele é Ciel Alves Ciel Alves Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui De foragido Olha esses aí Tava metendo o louco aí na rua O que eles tavam arrumando? Esse cara aí Ele tava até andando Delegado É, andando igual o doido, né? Deus, como é que essa moto tá andando ainda? Essa moto não teve nada não, Steve E aí, falou ainda não, esse cara aí? Tá falando nada não? Tá falando, tá falando agora É que ele se machucou muito E essa mochila aí de polícia? É da Nike, pô Que isso Fica que é da Nike esse aqui Tava só andando com a moto Só andando, dando fuga da gente, pô? Em infração de trânsito Dá pra correr, né? É, você tem que andar no autódromo com ela, né? É palhaço ainda, né? Você podia ter caído lá junto com a sua moto, irmão E aí, você tava morto agora, e aí? E essa arma aí, essa arma branca aí, contigo aí? É que eu sou peixeiro, pô Nossa, é é peixeiro É incrível, todo mundo que a gente aborda que tem uma flaca é peixeiro, né, véi? Não, tá dando dinheiro, pô O helicóptero ali, de novo, ali, ó Aquele helicóptero dele que arranja o problema Ó, aquele helicóptero lá é de... A última vez que a gente viu Era... Ele tava em cima da UDP Ele tava em cima da UDP, exatamente Tem um cara do lado de fora? Tá baixando, hein? Tá se aproximando Olha lá, L Até L se aproximando, hein? Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Cuidado que ele tá virando, hein? Não ajuda a gente, pô Aqui é a Pecopô, ó Tem um helicóptero próximo à abordagem aqui Vou pegar o Jerry Pai lá, vou pegar o Jerry Pai Olha, olha, olha Leva o Jerry Pai, mano Levar um... O Espírito ali não é melhor também? Sim, sim, vamos levar ele, vamos levar ele Ei, irmão, só amiguinho ali em cima, só amiguinho, pô Se conseguir um atirador aí, se possível Seus amiguinho lá em cima? Aquele radinho que você passou, aquela cal Você deu aquela calzinha no radinho Ou os caras vêm aqui pra ver alguma coisa? Cara, tem ninguém aqui não, pô Tem ninguém não, né, palhaço? Tem não, né? Tô vendo só uns caras de preto aqui Bota ele lá dentro, lá Bota ele lá dentro da viatura, lá Pelo que, pô, que isso? Pelo que, mano? Você é palhaço? Vai, vai, anda aí Vou te colocar na viatura lá, bora lá Pô, pelo que? Eu acabei de dar desse cara, mano Pelo que? Eu queria que ele tivesse voado junto Mas tá de boa, mano Tem que ir um... Ah, alguém vai ter que levar a moto dele Essa moto não vai nem patar um, né? É, essa moto aí Deixa esse troço aí Tem nada dentro não, né? Essa moto aí tá dando ainda? Tem nada aí dentro não, né? Milagrosamente Ó, tem um carro Vamos, vamos, pô Sai daqui Bora, vambora Deixa aí Já vai registrando a ocorrência Nela aqui Já que eles pegaram Deixa eles levar lá Já tomam conta disso aí Tem que ver se no... Caso for preso no presídio lá, né? Não, mas aí eles dão um toque pra nós, pô Deixa eles cuidar disso aí É, ok Vira esquerda, vira esquerda Seguinte, eu quero ver se eu consigo pegar alguém lá armado lá agora Vai, pode ir, pode ir A gente vai ficar no local Vou utilizar o... O dronezinho Vou olhar rapidão lá dentro lá da pele Eita, pô Tá dando alguma coisa ali Naquela lojinha ainda? É a loja, é a loja É a loja Que isso, mano Bora Caralho, meus caras estão negociando bala ali Pode ir, pode ir Ó, você viu o carro lá? O carro passou ali Você viu? Eu não Eu escutei Vai, vai, vai devagarzinho ali naquela rua Vai, vai devagarzinho naquela rua Vai devagarzinho Vamos só... Impressão errada aqui Calma aí Porque pode ser o carro roubado que a gente está procurando Entendeu? É, você deu uma sugestão Como que tem uma comunidade É, então Tem essa escolha, né? Porque só tem essas duas opções Então é meio que Uma coisa ou outra Exatamente Não, ele pode ter subido mesmo Pode ir reto, tá? Ele vai subindo Só ver se ele foi lá Não deu pra ver Mas se a gente vai pegar o drone Se esse carro estiver lá A gente pode tentar verificar Se não é o carro roubado Ó ele lá Viu ele? Ele tá ali, ó Ele tá ali Ele vai entrar lá dentro da favela Não dá pra ver daqui Ele passou ali, de novo Quer tentar puxar o drone, tá ligado? Então, é isso que a gente vai fazer Só que Só que tem um cão Você colocou? Eu vou botar a bala aí hoje, ó Caralho Já tá, já tá Ele fica sempre aí Nem tira daqui mais, né? Totalmente, totalmente Vai subir aonde? Vai ter que ir em um lugar bem Um pouquinho longe daqui, né? Aí, ó Sobe a estrada de chão aí Vai subir no ar, né? Normalmente Não sei onde vai sair isso aqui não Acho que vai sair onde a gente está querendo Vai, né? Rapaz, lugarzinho aqui Eu nunca vi não, hein? Eu também nunca passei por aqui, não Não, mas corta caminho, eu acho Vamos aí, vamos aí Vamos lá, o caçado Acho que até aqui mesmo já daria pra subir, né? É, acho que aqui dá pra Acho que aqui Ah, aqui é, é perto daquele lugar Exatamente, exatamente Será que é aqui ou mais pra cima, lá? Ah, agora que a gente já tá aqui Vamos lá no globo Faz o seguinte, vamos no globo, então, pô É? Vamos ali Vamos lá Vambora, vamos subir o dronezinho, guys Calma aí Mas uma coisa que eu mostrei pra vocês Isso aqui é o tribunal, velho, ó O tribunal E aqui tá vendendo hambúrguer Interessante, pô Interessante vender hambúrguer no tribunal aqui, ó Propaganda Maneira, maneira, maneira Boa, quebrou aí, boa Porra Não fui eu, não Ah, isso, né, velho É você que paga, né? Tá tranquilo Olha aí, vamos guardar a arma aqui Olha o tribunal, cara Aqui é o julgamento, ó Aqui acontece o julgamento do pessoal, ó Aqui o advogado deixou a papelada última coisa Ele bota a fita da prova Bonito, bonito Mas um dia é bom você ser julgado aqui, né não? É, exatamente É um lugarzinho massa Exatamente Deixa eu ver aqui E aqui fica os vagabundos aqui esperando a sentença Vambora Vambora Sai daí, o porteiro Aí O careca já foi Você sabe, né? Já tá lá na frente O que é isso? Que motor é esse, ligado? É o motor do carro? O que é isso, mano? Minha mãe do céu Nossa senhora Aí quebrou, mal Ele destruiu o drone Minha mãe do céu Aí quebrou demais, mano Será que tá com o grandão ali dentro? O grandão tá ali dentro Ah, então tomara Rapaz, esse lugar é barulho desse jeito mesmo? Rapaz Colocaram o que? Colocaram o cano direto nele? Que que é isso, mano? Deve ter sido Que careca é esse? Vamos esperar ele pegar o grandão lá agora Estou na escuta, na escuta? Tá, tá Beleza, beleza Pelo visto aí botaram fogo aqui, hein? Ficaram o que mais Ah, rapaz Vocês estão querendo fazer festa junina aí, pô? Deixa eu ver aqui Aê, vambora, vambora, galera Vambora, hein? Vambora, hein, mano Vamos subir isso aqui, hein? Agora é o seguinte Agora é tentar velar a parada lá dele Mas ele só não pode sentar tiro nisso aqui Se eu sentar tiro nisso aqui Quebrou pra nós, velho Vambora, vambora, vambora Mano, isso aqui tá dando pra ouvir A um quilômetro de distância, velho Olha o barulho que isso aqui tá fazendo, mano Eu quero ver só se tem alguém de AK lá dentro, entendeu? Esse dronezinho vai quebrar eu, velho Aquele pequeno seria massa Agora esse grandão aqui é osso, velho Ó, cheio, 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 velho Está cheio Cheio, 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 hein? Cheio de gente lá Tá cheio, tá? Cheio Hum, entendi Vários caras em cima do supermercado, hein? Entendi, entendi Vambora, vamos voltar Não é aquela parada de garota da laje, não? Que eu tô tomando som Nada, não é de garota da laje, não Tá movimentado pra caramba Só de biquíni no telhado, não? É o quê? Só de biquíni no telhado, não, pergando Tá, nada, tá, nada Bande de safado ali, não trabalha O gaúcho tá perdendo Se não terem um bombadão que eu tinha aí na laje Ele vai passar mil ali Que ele vai assustar todo mundo Ó, os caras correndo lá embaixo Esse daí tira, moleque Eu entro aí de um jeito e vai nessa Só tenta dar tira aí Cheio de cara lá dentro Quer dizer, tem gente lá dentro é tranquilo Eu quero saber se tem alguém armado Não dá pra me ver O cara pulou, pá Tá tranquilão, tá tranquilão É, tá bem movimentado ali dentro Tem várias motos Vários carros ali no meio e ali no centro Tem pelo menos dois caras em cima daquele prédiozinho Que a gente subiu no supermercado Tá bem movimentado ali É, não tem detalhes ainda do carro que foi roubado, né Eu não consigo identificar se os caras lá embaixo Tavam com a cara na mão Tem mais um cara na esquerda lá? Não, tem nada Tem, tem cara na esquerda Rapaz, tá bem espalhado hoje, hein É, eles tão ali Entre sete cabeças, mais ou menos, ali no meio Tão ali Agora tem um cara saindo de moto Tem três caras ali embaixo Vamos pegar a moto Tão rodeando aí, ó Tem um cara pela rua de trás aí já Vamos voltar aí Tem um cara de moto, hein Ele saiu pra verificar de onde que tá o drone, né Vou dar uma verificada nele aqui Por que ele tá tão curioso assim? Tem um cara que pode tá indo na direção aí, hein Cuidado, hein Tá, tá Ele tá rodeando aqui Deixa eu ver se ele vai querer subir aí Os caras um pouco assustados ali Meio que dispersaram um pouquinho Não, nem que ele não ia ficar com essa porcaria Eu vou pousar no campinho ali, aberto Olha o cara da moto Sem certeza vai passar informação pros caras, hein Sem, sem Vambora, vambora daqui Vamos pegar Quem vê que ele tá de curioso aqui Mas ele tá de curioso aqui Ah, ele tá de curioso Vamos embora ali, vamos Ele tá de curioso Não vai atrás? Nada, nada, nada Não vai atrás nenhum não Pode descer reto aí, vai Caralho lá, o dronezinho meteu louco Não, mas dá pra saber que não é Tem, pode ir, pode ir, pode ir Vai, 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 vai Pode ir, pode ir reto aí A gente tem arma aqui pra isso Rapaz do céu É, tava muito rápido também Mas deu pra ver que ele tava ali naquele meiozinho Ele saiu de lá Se você quiser virar à esquerda Dá pra ficar mais seguro Eu vou enxergar isso Bater de frente foi inevitável Com o nosso peão Exatamente Vambora O cara identificou que era nós ali Gás, verificado Safada Safada Gás, é o seguinte, hein Vamos lá Último plano que a gente tem aqui Pra tentar pegar alguém já roubando isso aqui já Pra levar pro desmanche É o seguinte, mano Vamos deixar esse carro em um lugar Fazer aquele mesmo esqueminha Ficar vigiando Eu vou deixar esse carro ali Perto da loja de roupa ali Aquela partezinha da Grove Tá ligado? Que ali sempre tem Vambora, vambora Eu tô vindo atrás ali, ó Vambora Esse carrinho é massa O problema é que ele corre muito Deixa eu ver Ele corre bem, ó E pra aquele carro pegar esse aqui Vai ser osso Os caras já nem tão me vendo de vista Ó, lá, lá, lá Cadê vocês, mano? Tão vindo de ré aí? É o barbudo de pão aqui, Dutá Só vê a polícia ali atrás ali Tranquilão, tranquilão Vou deixar a parada aqui também, ó Esse lugar aqui é o bom lugar Eita, pô Tá cheio de polícia aqui, mano Quer ver pra querer me abordar? Nossa, quase que eu derrubo ali a moto dos caras sem querer, véi Quase que eu derrubo a moto dele sem querer, véi E eu tô pior isso aí Tem um carro atrás de nós, véi Tem um carro atrás de nós Vou ter que dar um jeito nesse carro que tá vindo aí Olha lá, olha Os policiais, eu pensei que ia parar ele A polícia saiu, eu acho Saiu, 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 saiu Vou deixar o carro aqui, de boa Me pega aqui, me pega aí Estamos aqui no Vanilla, na boate Pega aqui, me pega aqui Tá seixo, tá seixo Calma, tá um carro vindo, calma Acho que vai querer me roubar Que isso, porra? Oxi Tá loucão Caralho Caralho, tá cego aí, irmão? Tá cego aí, porra? Ô palhaço Eu vou cair O cara caiu sozinho, mano Pra ADT, pra ADT? Não, não, não O cara caiu sozinho ali, mano Sai da calçada, fulano Eu não tô na calçada mais não, porra O cara bateu de frente com o meu carro e vazou, tio Vou deixar o carro aqui Tá ali na loja de roupa, lá Tá ali na loja de roupa, bora lá Vamo ali, vamo ali, vamo ali Deixa abaixo Acho que é, é melhor deixar abaixo Deixa aqui, ó Ele vai bater no meu carro de novo, ó Agora ele viu o carro Você trouxa Ó a polícia Ó a placa aí, vamo lá Eita, porra Calma aí, a polícia vai querer pegar meu carro A gente tá só na loja de roupa ali Vamo me ver aqui Vira aí, vira aí Ah, é por si que a polícia vai querer pegar o carro Vai não, velho O cara não parou ali não, na real Ela tá rodeando, ela tá rodeando ali Tá rodeando, tá rodeando Ah, não, polícia Sai daí, vai, velho Eles vão vir aqui para a gente Deixa eu Rapaz, não tem nada não Mas acho que aquele barbudo Sem querer encostar nele Chegou o iFood lá Chegou O iFood vai pegar a moto Ó, ó, ele tá com uma mochilinha Pá Não, a polícia é dali Será que ele seria tão trouxa assim, não, velho Impossível Caralho, mano Fica aqui olhando Aquele cara da moto Tá fitando demais Aquele carro, velho Ó, ó O outro vai pegar Com certeza Ó, ó Acho que ele tá passando uma fita, mano Pô, esse cara da garra sozinho O cara tá sozinho aqui no carro Aparentemente O cara é doido, velho O cara da garra sozinho no carro Eita, ó lá Vocês tão vendo? O que é acontecendo ali? Olha, eles derrubaram o cara da... Acho que foi o cara da moto que passou Que derrubou, não foi, não? É, acho que tentou roubar ele Deixa eu ver, deixa eu ver Calma, calma Deixa eu ver se ele vai querer roubar Calma, calma Tá chamando, tá chamando Tá fitando alguma coisa Esse cara vir em nós, não, né, velho Ele sabe que a gente tá fitando aqui já Ele já deduziu já Lá lá o cara da moto Ele viu Agora ele tá voltando Se liga, se liga Ele já viu Tá voltando Pá Ó, merda Ó, merda Ó, merda Ué, ué, ué Aparar nós não, né? Identificou? Nossa, que ele sabe que era nós, né Dá ré Dá ré Não sai daqui Caralho Esse cara fitar é bonito Já sei Vira esquerda, né? Dá pra gente entrar aqui Vira direita Direita, direita Fica parado aqui Calma, para, para, para Aqui dá pra ver os caras Mas não dá pra ver o que eles tão fazendo Tem que ser mais pra frente Calma, calma Porque eles podem ver, né? Carro, pegou carro, pegou carro Pegou carro, pegou carro Vai, vai, vai Pegou carro, pegou carro E aquele cara da moto tá junto Vai, vai Pode ir, pode ir Deve ter virado a direita É, virou a direita Virou a direita O cara da motinha ali Daquele carro, hein Deve estar escondido algum Aqui, cuidado Aqui, aqui, aqui A volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Mano, chama ajuda Chama ajuda Fala, fala da moto Entra no copo aí Virou a direita Sim, isso Exato Marpa onde ele foi Encarrega aquele É um eclipse Exato Volta lá na loja De coisa ali Na loja de conveniência Que ele tava Ele tava com uma motinha Chegou de motinha De carro lá Eu acho que ele deixou Olha lá, olha lá Correndo Que é picopom O eclipse cinza Próximo Próximo ao Vanilla Aqui, positivo Ó, o cara tá passando Rádio, tá passando Rádio Aí, olha Na frente do Vanilla É, sentido Sentido Indústria Mecânica Sentido Mecânica Sentido Mecânica Nossa, o carro é muito rápido A gente pegar o carro É muito errado Tá, tá A gente sabe para onde ele pode ir Vai na mecânica É, vamos Vamos ir para a mecânica Exatamente Olha ele Atualizei Vai atualizando Vai, vai, vai Mano, esse carro aqui É muito bom O eclipse é do Vanilla Passa a mensagem Para o agente Pedro E Se eu não sei Estou clicando Agente Pedro No QAP Por que você está freando Para frear não Porra, o carro já é alerta Ele não ia vir para cá Caralho O outro P1 era melhor Eu estou tentando pegar a informação Ele pediu você precisar Vocês tem que ir reto É a única coisa que a gente tem É, posso estar junto Eu não preciso ter informação Para você passar a informação Porra, velho Mas ele está na proximidade Você quer uma informação boa? O cara já sumiu com o carro Olha ele na frente Não, não é ele Não é ele Vamos ver o carro Ele estava naquela motinha Naquele carro Pede o visual Ver se você consegue identificar O visual aí De um eclipse Cinza Ou não é de um eclipse Aqui lá na praça Não, não, não Não Está passando o carro errado Olha o cara do outro lado da rua Ele fitando Eles vão meter bala Se ficar paradão assim O cara está na atividade Sim, sim Ele está junto com os caras Que pegou o carro Não, a melhor coisa, velho Vamos trocar de carro Pegar a nossa viatura lá Vamos ficar paisana não Pegar a viatura lá Sim, sim, sim Vai, vai Ah, olha aqui, olha aqui Visual, vou em lá de novo E se esse cara vier atrás Eu meto bala, vai Pode ir Civil, a paisana PSL Está em direção ao estádio Sentido aeroporto Sentido aeroporto Estádio Tem pelicano, alto? Tem Direita, lá embaixo Lá embaixo Lá na direita Voltou para direção à praça A cidade Pelicano está no alto já Fala que o Eclipse está rodeando Aqui em volta Da loja de carro Groove Olha ela aí Passou, passou Ela está em direção ao Groove Direção ao Groove Esse carro é rapazinho É demais, bicho Olha, tem outro carro Seguindo nós, isso que eu estou falando Melhor a gente pegar outro carro Está rodeando Vanilla e a loja de roupa Aqui perto Só manda o QTH Só manda o QTH Já está acontecendo Fica atualizando Vamos ali na DP de baixo Pegar o carro deles lá Impressado Bora É rapidinho daqui É perto daqui Pega o Pajero É, pega o Pajero já É, senão a gente vai perder Muitas ilhas lá em cima Ele está seguindo nós Não é para seguir nós não Fala que não é para seguir nós não Está para lá para trás Fala aí no rádio Fala para a região da indústria Na região da indústria Perdi Perdi o visual Calma, 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 calma Vai aqui mesmo Vamos embora Vamos embora Pega aí, pega, pega aí Vai, 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 vai Sentido mecânico Sentido mecânico Sentido mecânico Casa do Lester Casa do Lester Então não era aqui não Era em cima, em cima Eu acho que ele não está por aqui não É Lester? Vai para trás ali um pouquinho Para trás um pouquinho Para trás Para trás, para trás Vai por aí, vai por aí Deve estar por aqui, por baixo Caralho, ele está fingindo o tráfico pra caramba aqui Na moral Tudo uma vez É, esse que é o problema Agora tem que pegar o cara Pegar o carro Ponte no sentido do Correio Eu já não sei onde que é Vai indo aí Marca aí para mim O que é o Correio Vou marcar, pera aí É só o Pelicano ver ele Que aí ele não sai de cima Não era o Pelicano que caiu ali na fraça não? Então Era o Águia Era o Águia Era o Águia Ah, tá Eu fechei até o olho ali pensando que ia morrer Nem vi Que isso, não Atualiza, Rucão Atualiza Meia hora para atualizar Porque estão na moto Mas está com visual ainda? Meu Deus Caralho, não dá não, mano Esses PU que tem aqui Meu Deus Vai ser eu, mano De P1 Que não tem como Que eu não perco não Esses caras Cara, está difícil de achar Esse cara agora Estou olhando no GPS Se você identifica alguma coisa Estacionamento vermelho Onde que é isso? Onde que é isso? Meu pai do céu Capotou QTH Atualiza 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 Acho que é Estacionamento é atrás ali, não? Aquele estacionamento que dá para subir Direita, direita Direita? Vê se é ali Aquele estacionamento ali Que dá para entrar ali Será que não é ali, não? Não, não é vermelho Não, não, não é não Pô, isso que eu vejo de vermelho, velho Isso aí é um GPS Atualiza o QTH Tá, esgoto, esgoto, esgoto Nossa, está lá atrás, mano Está lá atrás Mandou, mandou, mandou Vou localizar a samba Marca aí, marca aí pra mim Está marcado Estou procurando, calma aí Está não? Entrou no esgoto por trás da DP? Deve estar embaixo Dá para a gente... Deixa eu ver, calma Fica parado Mano, ele é... Aquele carro, velho Olha, ele está aqui embaixo Está aqui embaixo Pelo menos o L está passando aqui Está atrás, atrás, atrás Só vendo a equipe lá atrás, lá Faz dinheiro Ladrado no G5 que seguiu, hein Eu acho que aqui não vai estar mais, não Caralho, o cara entrou no esgoto Com aquele carro, mano Está pegado? Atualiza, atualiza Atualiza Atrás, deve estar atrás Ah, você evadiu a pé Não, não, não A gente vai pegar Aonde? Aonde, mano? Esse cara não bala local, mano Atualiza, Steve Atualiza Porra, meia hora, velho Meu Deus Porra, não quer Caralho, a gente vai pegar esse cara, mano Onde ele fugiu, a gente pega Está dentro do esgoto Está dentro do esgoto Caralho, a marca não mata, velho Eles não atualizam, eles não atualizam Então, é, por trás da DP dele Por trás da DP mesmo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Atrás da nossa DP Atrás da antiga prefeitura Antiga prefeitura, mano? Mano, a localização que eu vi aqui no GPS é essa aqui Vai, vai, vai Não sei, velho Minha mãe do céu, velho Não tem nada a ver onde a gente estava, então É porque o cara está falando do esgoto, né? Caralho, que perdido, velho Não, você sabe o que é engraçado nessa história? Foi pego em um carro de corrida, estilo braia Ó, foi abatido o cara, velho Cadê, cadê? Ah, já sei, ali na frente, vai lá Não, é embaixo, porra Estacionamento ali, ó Ah, já sei onde que é o esgoto, porra Vai, vai, pode ir Você vai quebrar aí, ó Vai quebrar aí, ó Esse negócio aí quebradinho seu aí Vira aí Vira aí, isso E vai reto Vai descer ele na esquerda ali embaixo Tem um esgoto ali, vai Aí, desce aí, ó Vai ter que descer aí, ó Vai Vai lá embaixo Que perambeira aqui, você, amor É Caraca, como que ele passou com aquele carro aqui, mano? Que carro rebaixadão, velho Ele tá a pé ainda ou pegaram mesmo? Foi abatido, parece Ele fugiu a pé, foi abatido, o que que deu aí? Acho que ele tá lá na frente, entra naquele duto lá, vamos lá É nóis aqui, irmão, civil É polícia, irmão, polícia civil É civil Porra, parece burro Você não avisou, não, os caras no raid? Já avisei, mas vinte vezes Ah, os caras não ouvem, não, é surdo Vão bora lá Aqui mesmo? Vai devagar Pra sair daqui que vai ser problema, hein Não, dá pra sair, aqui tem fundo, pode ir A gente vai até onde que o carro for Se não der, não vai dar Tá pegando tráfico pra cara, hein Só problema É tão caro, ele tá por aqui, tá? Para aí, para, para, para Vou verificar aqui A porta tá deitada aí nesses cantinhos Não deram informe que o cara foi abatido? É isso que eu não tô entendendo, porra Foi abatido ou não foi, mano Meu Deus, cara Viva a comunicação Ah, desinformação que quebra um pouco, velho Não atualiza, não O TPH É difícil Cuidado aqui, aqui ele pode ter subido ali Parou aqui mesmo? Porra, aqui ele pode ir em qualquer lugar, né, mano Calma aí, sai do carro aí, sai do carro aí Vai em dois em dois aí O cara tá solo ali Vem, vem comigo aqui pela esquerda E vai dois ali pela direita aí, ó Subindo ali Vem aqui, vem comigo, Barbudo, vem Vamos subir aqui, chega aqui Vou verificar se ele tá por aqui Ele tava e tá por aqui, mano Os caras não atualizam Fala que pegou o carro, mas não pegou Nada Nada aqui, nada aqui Será que vai acontecer aqui? Dá, dá Acho que se... Caralho O cara vai... Vai ser difícil achar esse cara Esse cara vem pra... Pô, mas ele tá a pé, mano Ele tá fugindo a pé Não tá de carro Exatamente, velho Impossível que esse cara andou isso tudo a pé, velho Volta aí, volta aí Se não achar... Aqui tá new Ah, aqui também tá Que isso, mano O cara sumiu, velho Como isso, velho Que isso Como é que o cara conseguiu fugir a pé, cara Pois é Não é impossibilidade de um cara fugir a pé, não, velho É, eu só vou... É, eu só vou... Entender O cara fala que morreu ou não morreu É, eu não entendi nada Mataram A gente vai notar, morto A falta de informação tá usado Vamos pelo tri de trem aqui Por aquele tri de trem aqui O tráfico tá bombando, tá? O problema é o nosso carro lá Já tem que pegar o carro lá Não, não Aqui não, porra Pra trás Vamos voltar, vamos voltar Vamos pegar o carro Guarda lá E vê se é um lugar do tráfico Ele tá pingando aí O cara conseguiu fugir a pé, né Caralho, só tem mula, mano Na moral, velho Que policial mula, irmão Vambora Vamos pular um corte aqui e já volto Vamos perder um cara, velho Ué O cara aqui caiu daqui, mano Tá de sacanagem, mano Às vezes eu acho que até é que eu sou burro, velho Não tem como não, velho Então Pode desbarcar Meu Deus Talvez os caras não tá no mesmo rádio que a gente Deve ser isso Não tava não Não tava não Ah, sim Não é que a gente tá falando no rádio meia hora Tá o cara e ninguém respondeu Tava horrível também Não dá pra estudar muitas vozes Pegou a identidade desse rapaz aí Deixa eu ver esse nome Ele consegue checar aí, né Ver se tem alguma coisinha na ficha dele Paulo Barbosa É, o carrinho tá aí Pelo menos tá inteiro dessa vez, hein Deixa eu ver se ele botou nada aqui Rapaz, como é que a gente vai levar esse carro de volta? Não sei nem como é que ele entrou com isso aqui Tá furado Tá furado Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trancar ele aqui Vou... Depois eu chamo o mecânico pra pegar Eles dão um jeito de tirar isso aí Caralho, motosão, velho Pronto, pegamos o cara aqui Só que ele foi baleado, mano Pegamos um ladrãozinho de carro aqui, palhaço Vambora, vambora Vamos dar um cortezinho aqui e já volto Não tem nada, não tem nenhum tipo de ocorrência Ficha criminal, nada decorrente Aparentemente é o primeiro delito aí do mesmo O palhação pegou o carro e ainda passou na frente da DP fazendo o dedo Olha as ideias, cara Aí é foda Aí é um bonzão, né É, tinha informação que era a polícia É o quê? Com certeza tinha informação que era a polícia que tava atrás, então É, eu acho que sim Talvez ele viu o carro que a gente chegou lá E quando o outro estive ali tentou chegar perto dele E foi disparar contra o estive E eu não sei o que é isso daqui, né Hum, sim Tava armado então, né Tava, tava Disparou contra o estive Tinha uns caras de robôzão junto com ele também, eu vi Tinha uns três caras, mais ou menos Os caras sem camisa Não sei se era esse cara, mas quando eu passei perto do carro dele Ele já saiu correndo, não sei porquê Eu nem abordo a ele, só passei perto mesmo Tá bom, tá caído, tá bom Vambora, vambora, vambora Vambora lá, vambora lá Pior que ali eu vi o barulho do portão cair Ali tem negócio de tráfego, né Calma, devagar, devagar, devagar Olha lá, olha lá, saiu o seu, o seu Pode ir, ali é ponto de tráfego, ali é ponto de tráfego Você lembra que a gente coisou? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir O cara denunciou aquela vez Pode coisar, vai Que apê, copô, é... O carrega esse, é assim? É um Jetta É um Jetta preto? Que apê, copô, cívico suspeito... Jetta 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 dando fogão próxima... Pergunta pra quê? Aí, esse aqui é tráfego, você lembra aquela vez o cara caguetou? É esse cara aqui, ó Sentindo praça, sentido praça Vai, 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 vai Esse aí tá, tá todo sujo Cheio de droga, cheio de droga É, às vezes até ele tá traficando Exato, exato Aquele ponto ali só tem aquilo Sentindo, sentido, base da Thor Sentindo base da Thor Oh, 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 oh É um Drift Base civil, civil, civil Base da Civil, base da Civil Civil baixo Civil baixo, civil baixo Voltando praça, voltando praça Vai, 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 vai Próxima garagem Cuidado, fala que é nóis aqui, é pageira, hein, porra É, já sabe que é a gente Meu Deus, cara Vai, 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 vai Caralho, tanta polícia atrás do cara, mano Minha porra Vai, vai, vai Minha mãe Ah, agora eu não perdi o prazer não Bateu, bateu, bateu Perdeu Vai, vai, vai Ah, esse cara da moto é meio louco, hein, mano Cuidado, Robin Direita Ele tá querendo fugir Tá cheio de coisa errada, certeza Mano, que isso, velho Ele saiu dali agora Ele pega produto, mano Rodou, 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 rodou Que isso, mano Esse cara da moto é meio louco daqui, velho É, esse cara é doido Esse cara é doido, mano, tá achando que dá blindado Caralho, tem de porra ali, só atrás do cara Agora você não perde ele não, hein Olha, olha, olha Ele querendo furar Eita, porra, jogou o cara lá pra... Ih, quebrou pra nós Vai ali, vai ali Vai, 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 vai Meu Deus, meu Deus, mano Bando de palhaço Tá no hospital, no hospital Hospital, hospital ali, ó Rodou, rodou Rodou, rodou Aí, ó Olha ali, ali, ali Olha do outro lado, ó Vai, vai, vai Ele tá perto, ele caiu? Ué Caiu Caiu, caiu Parei, parei Cadê o cara? Tá ali, tá baleado já Vamos descer, vamos desembarcar Cadê ele? Cadê ele? Dá uma palhação aí Delegado aqui Tá tranquilo Ah, delegado Positivo Deixa eu ver o carro dele aqui Que que tem Aí, ó Minério, minério Dinheiro Ó, cocaína Ih, isso aqui tá rodou Rodou bonito, hein Não tava fugindo à toa O que que tem aí, Doutor? Cocaína, dinheiro provavelmente ilícito Maravilha, hein É, rapaz, esse aí foi no olho Esse aí foi bom Vê se ele tem alguma coisa aí O palhaço Ainda tentou derrubar Ainda Exato Imagina 49 cocaína aí 49 coelha, ele tá fazendo É, venda disso aí Carro dele tá cheio Tenta chamar o Samu pra ele aí Tem um dinheiro meu suspeito Que tá mesmo Sim, sim Tem um dinheiro em suspeito lá No carro também Eu vou Vou botar tudo no meu carro Que tá cheio Pode botar Vou botar tudo no carro lá Deixa tudo no carro lá Aí, ó Acabamos o vídeo Com a impressão boa Que delícia Chamar o Samu e eu Alguém chamou? Aí, vai chamar aqui Valeu Vambora, vambora, guys Tomara que esse cara Cheique vivo, mano Com o Samu, velho Esse aí vai ser preso Tá sem pulso? Já era, sim? Já era Leva ele lá, então Pra levar lá, doutor Eu não, eu não Ele, doutor Eu ainda quero ficar vivo ainda Tomara Rapaz, que B.O., velho É, o rapaz ali já era Perdeu vida Verifica se o carro é dele Só verifica se o carro é dele Será que ele já tá no bolso dele lá? Qual que é o nome dele? Pega lá Pega no bolso lá É... Gambino C.J. O nome do cara? Gambino C.J. Deixa eu pegar as paradas aqui O nome Gambino C.J. Gambino é esse aqui Rapaz Minério Esses minérios é ilegal ou não, né? Não, não Acho que não Não, não Não, não Correto, correto Peguei as coisas legais aqui Vamos lá Vou levar pra DP lá Eles tão fazendo aqui assim, senhores? Não, não, não O mesmo foi abatido aí já Ô, Chico Você costuma Estacionar a viatura assim de ré, viu? Não é de frente não Mas é de barco Dá um toque Vambora, vambora Só É, os carros aí Sei lá Dá uma multinha O cara morreu Já era Não tem como multar nada Vambora Morreu, morreu Vambora O cara morreu, pô Vai encaminhar o que? Vai, dívida pra família Isso aí? Ué, o carro tá cheio de droga, pô A gente já pegou já As paradas aqui Já peguei Já pegou já Rapaz, não Não, não É aqueles Vamos pra nós Vamos pra nós Vamos pra nós Aqueles caras Da moto São um herói, porra Os caras jogando em cima do carro Mano, você é doido Exatamente O cara é bom, tio Então é isso aí, guys Espero que você gostar do vídeo de hoje Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo É uma modalidade nova O cara é para a viatura Ó, e essa outra aqui Essa droga é nova, hein De que favela é isso? A gente quer saber O que? É branquinha? Cocaína É, boa pergunta, hein É, então a gente vai ter que É por isso que eu queria Aquele cara vivo Mas aí não deu A gente vai descobrir por aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau